E aí, cervejeiro! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre mais um extrato de malte do lado da Coopers, o extrato H6 Day Pilsner. Bem-vindos a parar mostrando! O extrato de malte H6 Day Pilsner tem uma curiosidade interessante. Ele tem uma historinha por trás dele. Em 1852, o Thomas Coopers, o fundador da Coopers, a esposa e os filhos saíram de viagem de navio da cidade de Plymouth, na Inglaterra, até a Austrália, num navio chamado SS Omega, no dia 29 de maio. Essa viagem diz aqui, diz a história que foi muito turbulenta e durou 86 dias. E aí, pra homenagear essa viagem, que trouxe o Thomas Coopers e sua família da Inglaterra até a Austrália e trouxe a gente até esse maravilhoso mundo dos preguiçosos e efetivos, eles criaram essa receita com esse nome de H6 Day Pilsner, homenageando essa viagem do Thomas Coopers e a família dele. Ela resulta aí numa cerveja com um dourado bem legal, bem clarinha, um leve dulçor de malte, crisp no final, como uma lager deve ser, uma pegada bem herbalzinha de nota, mas esse final crisp também é um pouco amargo. Eu diria, essa mesmo que eu já fiz algumas vezes, quando eu faço essa, é sempre um sucesso no churrasco, até com a galera que não curte breja artesanal. E eu comparo ela com algo próximo aí de uma German Pilsner. Ela tem uma pegada final de amargor próximo, não é o estilo, tá? Tô dizendo assim que é o mais próximo que eu consigo chegar numa German Pilsner. Uma breja como finalzinho, crisp, levemente amargo, douradinha, uma delicinha de cerveja. Ela tem seu EBC de 4, é mais claro até do que as lagers que a gente falou até agora, é bem clarinha mesmo. E tem um IBU de 36, já é mais elevado que as outras. Por isso que ela tem esse final crisp e levemente amargo, que fica muito legal pra uma lager tão refrescante, tão levinha assim. Uma belíssima homenagem que o pessoal da Coopers fez pro Thomas Coopers e a família deles, aquela viagem muito legal. É isso aí, cervejeiro. Mais um vídeo aqui hoje de um extrato de malte do pulado muito bacana. O 86 Day Pilsner, que por curiosidade foi o primeiro lager deles que eu fiz. Eu só topei fazer os outros, eu só topei tê-los na minha loja. Falar deles aqui no vídeo, depois de ter testado um lager a 18 graus e fica fantástico. Fica também como curiosidade, essa cerveja, ela gera muito enxofre, gera muito sulfuroso, né? Então fica com um cheiro bem desagradável no começo. Tenha paciência, isso some. Deixa no balde até você ver que ele quase desapareceu. Vai ficar só um finalzinho. Quando você carbonatar, desaparece. Fica uma delícia. Não se esquece de curtir e compartilhar. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem a nossa livraria mostrando. Tem sempre boas indicações lá de livros em inglês, em português, curiosidades. A gente vai sempre atualizando, colocando mais livros novos também. Muito bacana. Eventualmente, o Rafael e eu vamos fazer também alguns reviews de livros que a gente tá lendo também. São muito bacanas. Não esquece também que tem a assinatura do Kingdom Unlimited, onde você faz uma assinatura aí. e ter acesso a diversos livros sem pagar nada, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.